Opa, você sabe o que é o Teorema do Azarado? Então vem comigo que você vai aprender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar o que nós chamamos no método MPP de Teorema do Azarado, que é o princípio da casa dos pombos. Você vai encontrar nos livros assim. Então, bora lá para aprender. Mas antes da gente começar, não esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai começar a transformar a história da tua vida com a matemática e o raciocínio lógico. E agora, vamos lá. Se você quer acompanhar o material da aula, se você quer acompanhar a aula, baixe o material da aula que está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem. Galera, o que é o Teorema do Azarado? Por que nós colocamos Teorema do Azarado, tá? Teorema do Azarado. O que é o Teorema do Azarado? Na real, nos livros, você vai encontrar princípio da casa dos pombos. Princípio da casa dos pombos, tá? E aí, galera, o que isso quer dizer? Galera, tem várias... tu vai ler a teoria, vai ler, vai ler, vai ler e não vai entender. Então, por que a gente fala que é o Teorema do Azarado? Porque nesse tipo de questão, você tem sempre que pensar na pior coisa que pode acontecer naquela situação, tá? E como você identifica que é o Teorema do Azarado? Perdão? Você identifica que é o Teorema do Azarado quando a questão dá uma situação e pede para ter certeza de algo acontecer. Olha essa questão aqui. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N, ó, o valor mínimo de N, para que se tenha certeza que duas delas fazem aniversário no mesmo dia da semana. Então, repara uma coisa, ele vai pedir o valor mínimo para ter certeza. É Teorema do Azarado, tudo bem? Valor mínimo para ter certeza, Teorema do Azarado. Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. O que eu acabei de ensinar é o método dos 50, tá? Que é para você sublinhar e identificar. O valor mínimo de N, para que se tenha certeza de que duas delas fazem aniversário no mesmo dia da semana. Então, o que você vai fazer? Você vai botar os dias da semana aqui, ó. Domingo, segunda, terça. Lembrando que a semana começa no domingo, tá? Hoje está fechando. Quarta, hoje é sábado, né? Quinta, sexta e sábado. Tudo bem? Galera, você tem que pensar na mesma coisa. Você quer saber qual o valor mínimo de N, para ter certeza que duas fazem aniversário no mesmo dia da semana. Então, cara, se eu tenho ali aquela quantidade de pessoas, se eu tenho duas fazendo logo no domingo, essa é a pior hipótese? Não. Essa é a melhor, né? Duas fazendo logo no domingo. Tanto que nem tem resposta para isso. Duas. Tá errado? Não pensa assim. Você tem que pensar na pior coisa que pode acontecer. Gente, qual é a pior coisa que pode acontecer? Aquele cara que tem uma falta de sorte, um azar danado, o que pode acontecer com ele? Quando ele for contar. Ter uma pessoa fazendo aniversário em cada dia da semana. Aí não bate, né? Você tem que ter duas fazendo no mesmo dia. Cara, se eu tiver uma pessoa fazendo em cada dia da semana, essa é a pior hipótese, concorda? Porra, estou com muita falta de sorte, né? Aquela ideia de tipo, porra, tudo acontece comigo. Pássaro do azar, né? É o pássaro do azar na parada. Então, não aconteceu. Agora, pensa comigo. A partir da próxima pessoa, por exemplo, se a pessoa faz na segunda, eu tenho duas fazendo. Tenho ou não tenho? Tenho. Então, qual é o valor mínimo de pessoas? São sete pessoas para fazer no mesmo. Então, qual é o gabarito letra A? Sete não, oito, né? Perdão. Sete não, contei errado. Sete não, perdão. São oito, pô. Tá maluco, Renato? Oito pessoas, porque são sete dias da semana e mais um. Oito pessoas. Tá? Então, são oito pessoas. Sete não, são oito pessoas. O gabarito correto é letra B. Olha o inimigo querendo agir aí. Fiz tudo certo na hora da conta. Tá doido, rapaz? Sai pra lá. Aqui é a meta do MPP. Então, de novo aqui comigo. Se liga. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você ter uma pessoa fazendo aniversário. Cada pessoa fazendo aniversário em um dia da semana. Ou seja, aqui de vermelho. Cada x representa uma pessoa. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Você ter sete pessoas e cada uma fazendo em cada um dia da semana. Agora, a partir da oitava pessoa, com certeza eu tenho duas fazendo no mesmo dia da semana. Tem ou não tem? Show de bola? Então, são oito pessoas. Acabou. É isso. Caramba, eu não sabia fazer essas questões. Agora aprendi. Parabéns. Vamos pra próxima. Botei a mesma ideia pra tu fixar. Vem comigo. Não foge não. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N para que se tenha certeza de que três delas fazem aniversário no mesmo dia da semana. Valor mínimo. Mesma coisa. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta e sábado. Ok? Agora eu quero quantas pessoas? Três. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Não pode ter três no mesmo dia da semana. Então, eu vou ter uma sequência de duas pessoas, cada uma fazendo em um dia da semana. Eu não tenho três. Correto? A pior coisa que pode acontecer é você ter 14 pessoas fazendo ali, cada um em um dia da semana. Agora, a partir da próxima, por exemplo, se ela fizer na terça, eu passo a ter três no mesmo dia da semana. Passo no passo. Então, quantas pessoas eu preciso? 14 mais um, 15. Marca o V da vitória. É só você distribuir, cara. Tem três no mesmo dia. Então, eu boto duas em cada dia da semana. A partir do próximo, vai ter três. Acabou. Pegou a ideia? Agora, vamos lá. Se fossem quatro. Olha pra cá. Se fossem quatro. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N, para que se tenha certeza de que quatro delas fazem aniversário no mesmo dia da semana. Vamos lá. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta e sábado. Agora, eu tenho quantas? Quatro. Então, eu vou ter que fazer três fileiras, porque aí eu vou ter três no mesmo dia. Que aí, a partir da próxima, vão ter quatro. Pegou a visão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais uma fileira, porque quatro, eu faço três fileiras. Uma, duas, três, cinco, seis, sete. A partir da próxima, eu vou botar no domingo? Tá aí. Tem gente fazendo. Tem três fazendo no mesmo dia da semana. Esse é o Teorema da Zarago. Você pensar na pior hipótese. Eu já te dei como pensar. Tá? E agora vão ser três vezes sete, vinte e um. Com mais um, vinte e duas pessoas. Qual o gabarito? Letra B. Show de bola, né? Pegou aí? É isso que você tem que ter na mente. É o Teorema da Zarago. É a pior hipótese. Mas as duas questões que a gente tem o Teorema da Zarago são assim. Que pedem quantidades iguais. Quatro no mesmo dia. Quatro iguais. Aí dá tempo pra gente ir direto. Olha pra cá. Vou botar aqui nessa. Quando pedir assim. Quando falar de N. Botar coisas iguais. Sempre que for N coisas iguais. A resposta vai ser isso aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. A resposta vai ser. N menos um. Vezes os tipos. Mais um. Deixa eu. Vou deixar só a tela aqui. Sempre que forem N coisas iguais. Iguais. A gente vai fazer em dois segundos. Dois segundos. A resposta sempre é N menos um. Vezes os tipos. Mais um. Como assim? Vamos lá. Agora vamos fazer nesse macetinho aí. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N. Para que se tenha certeza de que. Duas delas. Fazem aniversário no mesmo dia da semana. Ele quer dois iguais. Duas coisas iguais. Duas pessoas no mesmo dia da semana. Duas iguais. Opa. Quem é o N? O N é dois. Então só substituir aqui. Vai ficar. Dois menos um. Que é o N. Vezes. O que é o tipo? O tipo, nesse caso. São os dias da semana. Quantos dias da semana eu tenho? Sete. Mais um. O tipo sempre é isso. É o que você vai distribuir. No caso você vai distribuir no dia da semana. Aí olha como fica fácil. Um vezes sete mais um. Dá oito. Acabou. Sempre que for N coisas iguais. Faça assim. Tá? Faça assim. Se eu tinha dificuldade. Eu te ensinei a encontrar o método normal. Agora. Coisas iguais. Porque as questões caem. São assim. Agora vamos para o outro. Um grupo é formado por N pessoas. O valor mínimo de N. Para que se tenha certeza de que. Três delas. Mesmo dia da semana. Agora são. Três iguais. Como é que são três iguais? É. N menos um. Vezes os tipos. Mais um. Tipos. Dias da semana. E o N vale três. Né? O N aí vale quanto? Três. Então vai ficar. Três menos um. Vezes os tipos que é sete. Mais um. Dois vezes sete. Mais um. Quatorze mais um. Quinzão. Acabou. Matou. E uma linha tu fez. Pega a visão. Show? Aqui. O N vale quanto? O N ali vale quatro. Então vai ficar. Quatro menos um. Vezes os tipos que são sete. Mais um. Acabou. Três vezes sete. Mais um. Vinte e dois. Acabou. A partir de agora. Quando falar iguais. É só fazer isso. Show de bola? Anota isso aí. Que isso é muito poderoso. Mas muito poderoso mesmo. Vamos para a próxima. Deixa eu voltar. Vamos lá. Voltei. Ó. Vem comigo. Ó. Em certa noite. Carlos Eduardo resolveu ir ao cinema. Mas ele descobriu que não tinha meias limpas para calçar. Foi então ao quarto do pai que estava na escuridão. Ele sabia que lá existiam dez pares de meias brancas e dez pares de meias pretas. Todos misturados. Quantas meias ele teve de retirar da gaveta para estar certo que possui um par da mesma cor. Ai meu Deus. Vamos lá. Um par da mesma cor. Ou seja, ele quer duas iguais. Duas meias iguais. Qual é o valor do N? Dois. Duas meias iguais. Dois. Acabou, cara. Duas meias iguais a dois. Dois. Como é que é o nosso macete? A nossa formulazinha. N menos um vezes tipos mais um. Quanto é o N? Dois menos um. Vezes os tipos. Ó. É meia branca. Meia preta. Então. Dá dois. Mais um. Acabou. Quanto é dois menos um, galera? Dá um. Vezes dois mais um. Isso daí dá três. Acabou. É a minha resposta. Pronto. Simples assim. Você não erra mais. Morreu. Três. Show? Tranquilo? Com isso que eu tô te ensinando aqui, cara. Tu faz muita questão, cara. Tu faz muita, mas muita questão mesmo, tá? Muita questão, tá? E assim. Se liga. Se você fosse fazer daquele jeito. Branca. Preto. Sentiu dúvida? Pensa na pior das hipóteses. Tá legal? Branca e preto. Deixa eu beber uma água aqui. Deu sede. Ah, eu bebo garrafão mesmo. Eu bebo muita água. Ih, caiu no chão. Depois eu pego. Branco e preto. O que você ia fazer? Qual é a pior coisa que pode acontecer lá? Ele meter a mão, vira uma branca e vira uma preta. Correto ou não? Né? A pior coisa é você dividir um pra cada. Ele quer duas iguais, divide um pra cada. Daí que vem o N menos um. Duas pra cada. A partir do próximo, ele tem, ó. Duas brancas ou duas pretas. Então, a quantidade de mínima é três. Show? Pra ter certeza. Maravilha? Tranquilo? Bora lá. E olha só. Se você pegar isso e aplicar, vai ser muito absurdo assim. E eu te falo. Com MPP, é ritmo Netflix. Olha a Maristela, que é aluna da tria de MPP, falou pra gente. Maristela, aluna da tria de MPP. Olha o que ela falou pra gente. Perdão. Gratidão por proporcionar a muitas pessoas que têm bloqueio com a matemática uma nova visão. Curiosidade por se tornar um método que prende a atenção e a vontade de aprender a cada vídeo. A cada assunto abordado. Realmente é um comparativo ao Netflix. Quando assistimos a um vídeo e entendemos o tema, queremos avançar. É isso, galera. O método MPP é efeito Netflix. Tu assiste uma e vai maratonando, maratonando, maratonando. Então, vamos maratonar. Renato, o que é a tria de MPP? A tria de MPP é a assinatura anual do Matemática pra Passar. As inscrições encerraram ontem. Caraca, eu não acredito que eu perdi. Perdeu. Perdeu. Por quê? Não prestou atenção no e-mail, não viu os vídeos aqui, não seguiu a gente no Instagram, nós divulgamos em tudo. Caramba, abre pra mim? Quando vai abrir de novo a inscrição? Não sei. Pra você ter ideia. Em 2018, nós lançamos três ou quatro turmas, se eu não me engano. Em 2019, nós só lançamos uma, que foi essa que fechou ontem. Em 2020, a gente vai lançar? Vai. Eu só não sei quantas e quando. Nós passamos em 2019 inteiro sem lançar a tria de assinatura anual. Então, preste atenção. Se você quer ser avisado quando sair, seja lá em dezembro. Qual foi esse ano? Ah, eu quero, Renato. Eu quero ser avisado. Aqui embaixo tem um link da lista de espera. Clica, tem um link da lista de espera e vai mais além. Tu vai ver que depois que tu preencher, tu vai... Perdão, vai ter uma opção de entrar no grupo da lista de espera. Então, no grupo no WhatsApp da lista de espera. Então, tu clica aí e entra. Porque quando a gente lançar é assim. Cinco dias, abrimos... Ficou até mais, cara. Ficou seis dias. Nós abrimos no domingo, pra quem assistiu. A semana, segunda. Terça, a gente abriu pra todo mundo. Tá? Mas, geralmente, são cinco dias. Três a cinco dias de inscrições. Tá bom? Então, não perca. Vamos lá. Em uma caixa, há doze bolas de mesmo tamanho. Três brancas, quatro vermelhas e cinco pretas. Uma pessoa no escuro deve retirar N bolas da caixa e ter a certeza de que entre elas existem três da mesma cor. Opa! Já vem ativando aqui, ó. Três iguais. Coisa linda. O menor valor para que se tenha essa certeza. Perfeito. Ele quer três iguais. Olha como eu vou fazer. Eu vou fazer rindo. Qual o valor do N? É o três, né? Então, vai ficar três menos um, que é N menos um, vezes a quantidade de tipos, branca, vermelha e preta. Três mais um. Morreu. Três menos um é dois, vezes três mais um. Tudo bem? Dois vezes três é seis, mais um dá sete. Morreu. Qual o meu gabarito? Letra C. Em duas linhas, né? Duas linhas porque eu quis, né? Dá pra fazer em uma linha agora. Maravilha? Então, sempre que falar iguais, faz desse jeito, tá? Sentiu dificuldade? Ah, como é que eu vou fazer? Sentiu dificuldade? Tal. Arma. Te mostrei como é que faz. O método de fazer. Pior coisa, tal. Aqui, vamos direto. Agora, vamos ver essa daqui. Essa questão. Vem comigo. Opa. Em um saco, há seis bolas brancas. Cinco bolas pretas e quatro bolas vermelhas. Todas do mesmo tamanho e peso. Sem ver, devemos retirar do saco N bolas e ter a certeza de que entre elas há pelo menos uma bola preta. O menor valor para ter essa certeza. Ué, Renato, agora, pelo menos uma preta. Não são iguais. Como é que eu vou fazer? Vem comigo. quando falar pelo menos ele falou pelo menos uma preta. O que você faz, meu filho? Pelo menos uma preta. Você tira todas as outras. Tá? Já vou te dar o pulo do lado. e somar um. Sempre que falar pelo menos uma preta, pelo menos uma azul, pelo menos uma coisa, para ter certeza, você tira todas as outras e somar um. Então, vai indo aqui comigo. Você tem brancas, você tem seis. pretas, você tem cinco. E vermelhas, você tem quatro. Show? Ele quer pelo menos uma preta. Você vai tirar todas as outras. Você vai tirar todas as brancas, todas as vermelhas e vai somar um. Então, vai ficar seis mais quatro mais um. Por quê? Vou tirar todas as brancas, são seis bolas. Vou tirar todas as vermelhas, são mais quatro bolas. E aí, eu somo um. Porque aí, com certeza, tem pelo menos uma preta. Porque o que sobrou é só preta. Então, quanto dá isso daí? Dá onze. Está aí a minha resposta. Qual é a letra correta? A letra E. Marcou a ver a vitória. Show? Está aí. Com certeza, você vai ter pelo menos uma preta. Ah, se falasse pelo menos uma vermelha, você ia tirar todas as pretas, todas as brancas e somar um. Sempre assim, tá? Porque é a pior das hipóteses. Qual é a pior das hipóteses que pode acontecer? Você tirar todas as brancas, você quer pelo menos uma preta. Tu mete a mão, sai tudo quanto é branca, aí tu, porra, não vem preta. Tu mete a mão, sai tudo quanto é vermelha, pô, não vem preta. Cara, a partir da próxima, tem que vir preta. A não ser que tenha o tio roubado. Fora isso, tem que vir preta. E vai vir. Com certeza. A pior das hipóteses é essa, tá? sempre isso. Por isso que a gente chama de teorema do azarado. Agora, olha só, pega isso daí que eu te ensinei e aplica. Rebaixa esse material aqui, isso daqui vale o olho, cara. Te dei mais tigadinho aqui pra você não errar mais, tá bom? E se você quer mais conteúdos como esse, meu Instagram tá aí, meu página no Facebook, vai lá atrás. Do Marcão também, do Matemática pra Passar, tá aqui embaixo. E como eu já falei pra você, tríade MPP, assinatura do Matemática pra Passar. Onde? Entra aqui embaixo, as inscrições fecharam ontem, tá? Foi até as 11h59. Entra aqui embaixo e entra na lista de espera. Entra na lista de espera tanto do e-mail quanto do WhatsApp, tá? Porque o e-mail, você de repente bota o e-mail lá, ele é muito doido, ele é muito doido, ele é doido aí. Doido que eu digo assim, bota o e-mail que tu não usa mais. Já aconteceu isso, uma aluna uma vez, Renato, eu fiz até uma compra, eu fiz a compra e pô, não chegou aqui a confirmação tal, tá? O que aconteceu? Aí eu botei esse e-mail porque eu falei, tá, mas tu usa esse e-mail, tu tem que entrar no teu e-mail pra mudar a senha. Ah, mas eu não tenho mais acesso a esse e-mail, gente. Tu bota o e-mail correto, o melhor e-mail, o e-mail que tu quer receber as coisas. Vê na caixa de spam se tá lá, tá legal? Vê tudo isso, veja tudo isso pra você receber. E no WhatsApp não tem desculpa, você vai entrar no grupo e vai ser avisado quando sair na lista de espera. Show de bola? Então, entra aí, tá bom? E agora, a nossa mensagem. Seja muito bom que eles não vão ter como ignorar você, galera. Você tem que ser muito bom. que não vai ter como. Os concursos, vamos falar de concursos. Se você for muito bom, se dedicar muito, não vai ter como o concurso te ignorar. Você vai passar. Vai passar, cara. Vai passar. Então, seja muito bom que não vão ter como ignorar você. Leve esse lema, tenta ser o melhor, mas não é ser muito bom para os outros. Ser muito bom para você, porque você é o maior beneficiado do teu fracasso e do teu sucesso. Tu não é o melhor beneficiado do fracasso, mas assim, você é o maior responsável. Vamos mudar. Você é o maior responsável do teu fracasso e do teu sucesso. Então, você tem que ser muito bom que não vão ter como ignorar, mas ser muito bom para você, porque se você é muito bom para você e investe em você, não vou ter como te ignorar. Não tem como. Eu falo, porque eu sou uma palavra viva disso. Você tem que ser muito bom para você. Eu não sou muito bom. Ah, tá falando que você é muito bom matemática? Mas não, pelo contrário, longe de mim. Eu estou falando que eu sou muito bom para mim. Eu faço o que eu acho que tem que ser, eu invisto em mim e o reflexo é conseguir chegar a muitas pessoas, muitas pessoas. O método MPP nós criamos para você, mas nós buscamos ser muito bom para a gente, para a gente ter as visões e levar as sacadas para vocês e aí ninguém tem como ignorar isso. Correto? Galera, muito obrigado a todos. Amanhã tem aulão, domingo, eu não lembro qual é a aula de amanhã, mas amanhã nove e meia tem matemática para o concurso e acompanha aí que está sensacional essa reta final de ano aí no MPP. O MPP não para. Semana, no Natal vai ter aula, No Natal vai ter aula, fica ligado, hein? Dia 24, dia 25 tem aula, meu irmão. Só não estuda quem não quer e quem não tem internet e se tu quer ser aprovado Natal, ano novo, tu curte ano que vem. Esse ano é ano de sofrer, né? Sofre esse ano para ganhar os próximos dez, o restante da vida. Beleza? Show de bola então, galera. Muito obrigado aí para todos. Um beijão. Até a próxima. Delega. Muito obrigado. Obrigado. Você é um beijão.